Galera, consegui assistir antes do lançamento o corte do Zack Snyder da Liga da Justiça e eu vou comentar aqui pra vocês hoje sem spoiler se vale a pena assistir ou não se é um filme diferente do que foi pro cinema ou não Pois é galera, comentar sem spoilers pra mim é muito difícil mas eu prometo que esse vídeo não vai ter spoiler Se você não quer assistir o corte do Zack Snyder, a Liga da Justiça do Zack Snyder como ficou chamando aqui no Brasil, o Snyder Cut porque você acha que vai ser um filme igual do cinema Para, você não pode prever o futuro, amiguinho É um filme bem diferente do cinema, mas bem diferente não tem nada a ver com aquela coisa que foi pro cinema Isso sim que é um filme completo, bem feito, bem escrito 4 horas de duração, é muito louco, é muito louco Pausa, vai fazer um xixi Mas não tem nada a ver Eu diria que tem ali, vai, 20% de coisa que foi pro cinema 80% é completamente diferente O vilão é diferente, o enredo é diferente A história é diferente, o desfecho é diferente Cara, se você não quer assistir porque você acha que vai ser a mesma coisa Para, porque não é É uma coisa completamente diferente Fora isso, Lucão, você gostou do filme? Eu achei o filme simplesmente sensacional O que a gente queria ter visto, era isso O Batman mais sério, um super-homem sério também Chega ali sem tempo pra brincadeira, na hora que ele ressuscita Vai pra pancadaria, isso não é spoiler, né? Vai pra pancadaria com a roupa preta O que a gente queria, né? Sou fã, quero service, tem fã service do super-homem com a roupa preta Também tava no trailer, então não é spoiler Tem personagens novos que aparecem Pois é, amiguinhos Você já viu no trailer alguns como Darkseid, como Saad Mas tem um ali, que rapaz Um super-herói Só vou falar isso, não vou falar quem é Mas, que aparição legal, hein? Que aparição louca Vale a pena pra ver Bom, fora isso, o vilão é completamente diferente A roupa dele é diferente, o rosto dele é diferente A motivação dele é bem diferente É outra coisa É pra maior de 18 anos Então tem sangue, tem violência É o vilão que mata as pessoas Ele não transforma Ai, eu vou, um herói Vou deter ele Não amar, não, não, ele mata Ele mata É isso que a gente quer Filmes com consequência Muito legal Ai, Lucas Eu sou da Marvel Para de ser idiota, cara Eu gosto dos filmes da Marvel Mas eu gosto dos filmes da DC também Sabe por quê? Porque eu não sou idiota Dá pra você assistir os dois sem ser fanboy E gostar dos dois Baita de um filmão Tem Darkseid Vocês viram no trailer Então não é nenhum segredo Tem Darkseid Darkseid tá poder Galera Poderosíssimo Chega a arrepiar Quando o Darkseid aparece Baita de um filme Vale a pena sim assistir Vai estrear dia 18 Se você tá assistindo o vídeo Na data do lançamento Amanhã Vai ter no Google Play Vai ter um monte de lugar aí Pra você alugar Pra você assistir Quanto vai custar? Não sei Infelizmente não sei E vai sair dublado Que é muito legal Nosso incrível Greler Mebriggs Dublando o Super-Homem também Cara Vou falar pra vocês Que filmão Tudo bem Eu fico empolgado Quando acabo de assistir o filme Mas que filmão Que roteiro bem escrito Desenvolvimento dos personagens Todo aquele arco Do Batman De querer Se redimir Por ter Perseguido o Super-Homem Conta aquela história Lá Do pesadelo Que na verdade Era do futuro Tem poderes novos Do Flash A Mulher Maravilha Tá super forte A visão do Snack Snyder Pra Mulher Maravilha É muito mais Overpower Muito mais Poderosa Do que a visão Da Kylie Jenkes Lá do filme dela Tudo bem São visões diferentes Mas cara Que filmão Que filmão Dão pro Ciborgue O filme que ele merecia Param de fazer Todas aquelas piadas Toda hora do Aquaman Já tem o Flash Com o Alívio Cônico Cômico Não precisava O Aquaman Que filmão Galera Que filmão Eu recomendo Você assistir Vale muito a pena É outro filme Não tem nada a ver Com aquela Porcaria Que foi pro cinema Beleza galera E se você assistir Deixa aí nos comentários Qualquer coisa Eu posso fazer um vídeo Com spoiler Se vocês quiserem Só se vocês quiserem Tanto vídeo aqui no canal Pra você assistir Nos vemos na próxima E valeu